Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do Giga, o melhor canal de promoções do Brasil, o nosso Discord com quase 17 mil pessoas caçando promoções está para você na descrição, então monitoramos o mercado para ajudar você a encontrar o preço mais barato, o meu Twitter também vai estar aí na descrição, pintando a pluma, a gente joga, solta primeiro no Twitter. Se inscreva, deixa o sininho, deixa seu like e venha fazer parte dessa galera maneira, sorteio do PCzão na descrição, beleza? Bom, estamos aqui na Terabyte, compre com qualidade, compre na Terabyte, um abraço, curtiuzão, por Ufoaflito, mais um vídeo, e esse vídeo aqui a gente vai debater sobre a RX 560 de 4GB, que gerou muito polêmica, eu anunciei essa placa dizendo que é um excelente custo-benefício pelo preço que ela está, R$ 1.099, e pelo que você compra no Brasil hoje nesse valor, porque tudo é relativo ao momento, eu sempre explico para vocês, uma coisa é cara ou barata, é uma coisa relativa, eu não estou aqui porque eu sou parceiro da Terabyte para falar isso, eu sempre falei isso, antes de ser parceiro da Terabyte, porque eu também sou do AliExpress, então, não é porque eu estou passando pano para a Terabyte, não, eu sou parceiro do AliExpress, eu ganho comissão no AliExpress, mas para você entender que a gente tenta fazer um trabalho transparente aqui, eu não tenho interesse nem tudo de te enganar não, entendeu? Muito pelo contrário, eu sou uma pessoa transparente, eu não tenho até que a Terabyte me procurou, eu falei com a Terabyte, eu falei assim, olha, tudo bem, a gente faz uma parceria, mas eu não posso ficar preso à empresa e eu falo a verdade, então, quando eu vejo que o produto está em um preço legal, eu falo, quando não está também, eu falo. Não, a gente gosta da sua transparência, a gente quer fazer uma parceria com você para te ajudar mesmo, para te dar uma contrapartida, porque você tem ajudado a nossa empresa em vários vídeos durante muito tempo. Então, cara, eu achei sensacional a transparência da Terabyte e, de certa forma, esse estreitamento de relação é importante para você, porque hoje a gente tem aí um contato interessante dentro da empresa. De todas as empresas que hoje eu sou parceiro, a Terabyte que eu tenho mais contatos lá dentro para resolver problemas, para resolver questões. Então, uma coisa sensacional essa empresa e ela abriu as portas e abraçou a minha comunidade de uma forma única. Eu dou muito valor a isso. E é uma empresa correta, séria. Essa placa, eu acionei o departamento técnico da empresa e eles me informaram que sim, essa é uma legítima RX 560. Porém, a Bionstar, de uns tempos para cá, ela está fabricando essa placa e instalando uma BIOS-D. O que é BIOS-D? O que é isso? É uma BIOS que capa ela para não esquentar tanto. A realidade é essa e eu não estou mentindo para você. Essa BIOS-D, sim, reduz um pouco de desempenho, porque capa essa placa, não deixa o boost dela acontecer. Poxa, então você indicou uma placa um lixo? Porque eles me falaram isso. Você indicou um lixo, um lixo para os seus inscritos. Por que você indicou essa placa? Poxa, Guiga, não esperava que você indicava essa placa. Essa placa aí, cara, é uma RX 550 disfarçado. Essa placa aí é muito ruim. Essa placa aí, cara, é uma 460. Tudo bem. Agora nós vamos estudar sobre isso. E essas críticas é baseadas em dois profissionais que eu gosto muito. São pessoas que têm o meu respeito e a minha admiração, que é o Makarov e que é o nosso colega também, que a gente gosta bastante, que é o Skandar Souza. O Skandar, para você ter uma ideia, eu mando mensagem para ele em live. Gosto do cara, comento nos vídeos dele. Eu gosto demais do trabalho do Skandar e sei o quanto ele tem ajudado o pessoal aí. Se inscreva no Skandar. É um cara humilde, gente fina. Só faz vídeo maneiro. Um cara bacana demais. Ele fez a avaliação dele, cara, da RX, BIOS da RX 560 em 11 jogos. É uma avaliação interessante em fevereiro. É uma avaliação bem interessante para você que vai comprar essa placa assistir antes, realmente. E o Makarov colocou, não comprem essa placa. O que acontece? O Makarov tem quase 200 mil inscritos. Também um profissional. Se inscrevam no canal do Makarov. Então, assim, esse vídeo aqui, eu não vou hatear ninguém. Eu não estou contra nenhum deles. Eu sei que eles agregam valor demais, mas eu vou te mostrar algumas coisas que você tem que entender, que você tem que enxergar, que você não prestou atenção. Com todo respeito, esses profissionais. O Makarov começa o vídeo dele da forma que tem que ser. Então, o que ele faz? O Makarov, ele entra no site da Biostar. Ele primeiro demonstra a placa, como deve ser. Entra no site do fabricante e explica a questão do boost. 1175 no boost, 1275. Quer dizer, 100 MHz. Não é tanta coisa assim esse boost. Só que esse boost, ele também está atrelado também a acesso a unidades computacionais de shading. Eu vou explicar isso para você agora, meu querido. Então, ele mostra que a BIOS da placa não é a BIOS MOD, que é a original. Mas, o que acontece? Ele pega o PowerTech, o Power... O Tech Power Up, que é um site também que eu utilizo muito, e ele explica o seguinte, que a gente tem 1024 unidades de shading e aquela frequência ali, aquele clock ali de memória. Beleza, aquela banda ali. Só que ele explica quando ele testou essa placa. Na realidade, ela... No próprio GPU-Z, ali colocou na tela ali 896 unidades de shading. Ou seja, tem cento e poucas unidades que não estão habilitadas. Ele explica isso no vídeo dele. E aí, ele faz uma análise, uma comparação, e é basicamente a mesma coisa da RX 460. Ele explica isso no vídeo dele. Só que tem um detalhe. O que talvez ele passou despercebido, que isso acontece, é que a RX 460, a diferença para a RX 560 é 2%. 2%. É isso que você está escutando, 2%. Isso é relevante para você? 2%. Nós vamos debater sobre isso. 2% de diferença na performance relativa de uma 460 para uma 560. Inclusive, essa placa aqui, RX 560, ela foi muito criticada quando ela foi lançada, justamente por isso. Porque não teve quase ganho nenhum com relação a 460. O pessoal, que era especialista na época, criticou. Porque essa 560 de 2017, e a 460 é uma placa de 2016, são placas mais velhas. Então, não teve ganho, não teve salto. Está vendo aqui? A RX 560, 100%. RX 460, 98%. É muito pouca a diferença delas. E justamente, a diferença mais notável é aqui, na quantidade de shading. Só que, o departamento técnico da Terabyte, assim como a Biostar, o que eles nos informaram? Essa 560 da Tera, ela tem sim os 1024, só que não estão totalmente ativados por conta da BIOS que a Biostar reinstalou. Que na prática, capou ali, a quantidade de shading para a placa trabalhar mais fria, não é, numa temperatura mais aceitável. Entenderam? então, realmente, a placa que a Terabyte está vendendo, RX 560 da Biostar, ela é assim, praticamente, exatamente, ela vai te entregar o que entrega a RX 460. Só que, então, nesse ponto, o Makarov, assim como o Skander, estão corretos. O problema em si, é que eles não perceberam, que a diferença entre as duas placas é muito pequena, é 2%. Não estou aqui criticando o trabalho deles, longe disso, eu não sou um expert, eu sou um analista de mercado, eu analiso o preço, não sou um expert em hardware. Mas só para você entender, essas placas são mais antigas, 2016, 2017, não é assim, cara. Nossa, eu vou comprar um lixo, o Giga me indicou o lixo, pelo amor de Deus, essa placa é uma merda, essa placa é uma RX 550, calma, calma, não é tanta diferença assim, como você está imaginando. Eu acho que faltou eles analisarem mais a profunda esses produtos. Inclusive, o próprio Makarov falou isso mesmo, que eu estou acabando de falar. Ele falou que ele testou essa placa em um jogo. O que ele falou? Ele falou que ele testou essa placa em dois jogos, e ele explicou aqui no Fullmark, você assiste esse vídeo dele completo, por favor, ele testou essa placa no Fullmark, e explicou que não ativa o Boost. e o Boost só ativa se você tiver aquelas 100 unidades computacionais a mais. Ou seja, o Boost da placa está travado por conta da BIOS-D. Só que, tem uma jogada, a própria Terabyte falou comigo, que se você atualizar a BIOS, essas 100 unidades são ativadas. Basta retirar essa BIOS-D e colocar a BIOS original. Isso não é uma culpa da Terabyte, porque ela compra milhares de placas, as placas já chegaram com essa BIOS-D, e é bizarro porque a BIOS-D acaba as próprias placas. O Papo Macarol falou isso no vídeo. E ele falou. Então, o que acontece? A Terabyte está agora, eu vou repetir, revendo a situação de colocar à disposição de vocês a atualização dessa BIOS como um serviço. Por quê? Não tem como eles atualizarem 3, 4, 5 mil placas, porque a Terabyte, ela compra 5 mil placas. Não é 10 plaquinhas, 100 plaquinhas, nós estamos falando de milhares de unidades. Vai ganhar performance? Nós vamos discutir. Vai, mas não é muita coisa. Você vai ter que avaliar. Porra, compensa eu pedir para atualizar a BIOS dessa placa? Nós vamos discutir, porque pelo que o pessoal falou comigo, parece que eu estava recomendando uma RX 550 num preço mais caro. E a placa era um lixo. E não é bem assim. Não é bem por aí, você vai entender. Entendeu? A gente vai estudar aqui, não estou sendo tendencioso por lá da Terabyte, estou sendo sincero. Eu não preciso de mentir para você. E vocês têm que entender que quando a gente traz uma coisa aqui, só para você ter uma noção do que eu estou falando, gente, essas placas são placas velhas. Quando a gente fala assim, 10% de desempenho a mais, não é muita coisa não. É o que eu vou tentar te mostrar. Então, muitas vezes, 10%, 5% numa placa velha em Full HD, não é uma diferença tão grande. ele até mostrou que de jeito nenhum ele conseguiu ativar o boost mesmo no Cyberpunk. E aí, aí que está uma coisa que eu achei interessante a gente comentar. Ele fez um teste no Forza. Olha lá, RX 560, conhece a Bios D? Deu 61 quadros. 1080p. Correto? É isso que ele testou. Depois, o que ele fez? Olha lá, 1080p médio, que é o certo. RX 560, é placa pré-médio, 1080p. Então, ele testou certo. 60 quadros. O que ele fez? Ele testou RX 550, um modelo bom da E550, ele elogiou a placa, ele fez o mesmo teste. RX 550 de 4 gigas, 1080p, médio, de 47 frames. Aqui, eu tenho uma discordância com o Makarov, com todo o respeito à sua trajetória, o seu conhecimento, que é um conhecimento diferenciado. A gente reconhece que você não tem 200 mil inscritos por ter. É um cara que ele tem um conhecimento acima da média, diferenciado, um cara muito bacana o conteúdo que ele produz e que gera e agrega muito valor com a humanidade. Mas, poxa, 1080p, numa placa antiga velha, você tem 61 quadros, depois você tem 47, são 14 fps. O que significa 14 fps sobre 47? Dá 30%. 29,78% de desempenho a mais. A diferença da RX 560 comparada a 550 é você jogar alguns jogos, 1080p 60 e a 550, 1080p 30, 40. Então, isso para mim é relevante, minha humilde opinião. Não estou falando que ele está errado, tá, gente? Estou falando que, para mim, 29% nesse situação, nesse contexto, nesse contexto, é muita coisa. e o Makarov poderia ter e o Makarov poderia ter trago mais teste como ele mesmo falou no próprio vídeo. Poderia ter pelo menos uns 10, 15 jogos para a gente ver como é que ia ser a diferença entre a 550 versus a RX 560. Seria uma coisa fantástica. Por quê? Aqui deu 29%. Para você, 29% é pouco. O que você acha a mesma performance realmente da RX 550? Aquele negócio, é tipo assim, e tem uma questão aqui agora do Scandar. O Scandar fez um vídeo bem completo e ele... O que ele fez, cara? Ele testou vários jogos, entre ele e o Red Dead Redemption, ele conseguiu fazer Red Dead Redemption 720p, 60 quadros, tá vendo? Ele sempre buscou 60, testou várias possibilidades, ele fez 900p, 60 quadros no New Dawn, beleza, ele testou ter jogos mais atuais, foi um vídeo bem completo, o Resident Evil, 1080p que ele testou ali, a qualidade baixa, ele conseguiu 64 FPS, tá bom. Mais o que aqui? Ele testou o Valhalla, 720p no Valhalla, ele conseguiu 43 de média, beleza. O que acontece, cara? O Scandar, eu achei bem interessante o teste dele, tá? Eu achei bem válido, ele colocou ali, 720p no baixo, o Horizon Zero Dawn, 46 frames, bem interessante mesmo a proposta aqui do Scandar, só que assim, cara, vocês estão comparando essa placa como tem um desempenho próximo de RX 550, é isso que eu não tô, com todo respeito a trajetória e o trabalho excepcional que vocês fazem, por que que eu falo isso? Eu já testei a RX 550 de 4 gigas. E, cara, tem uma boa diferença, alguns jogos mais pesados não vai ter tanta diferença, diferença, porque essa placa é mais antiga, tanto a RX 550 quanto a RX 560, são placas mais velhas. Então, dependendo do jogo, a gente não percebe muito essa diferença, entendeu? mas dependendo da situação, tem uma diferença, tem uma diferença mais elástica, entendeu? Inclusive, se você quiser ter uma visão melhor sobre isso, a gente tem esse gringo aqui, que é o NJ Tech, é um vídeo que ele trouxe aqui, esse gringo em 2017, mais ou menos, numa época que essas placas ainda eram comuns no mercado, então o que ele colocou aqui? Ele colocou RX 550 de 4, RX 460, está aí a placa da terabyte, RX 560 Bios D, performance da 460 para você, versus a 1050, olha só, e a 1050, TI, só que, esse gringo na época, ele colocou essas placas tudo no Ultra, 1080p, por quê? Para mostrar até onde elas chegariam, geralmente, muitos profissionais fazem isso, agora o ideal para a gente seria a gente ver essas placas, o médio, que é o ideal para elas, baixo ou médio, porque são placas fracas para 1080p, o ideal de uma 560, o ideal de uma 1050 TI, é baixo ou médio 1080p, só para você entender, e as versões de 4 GB, porque se for a versão de 2 GB, no caso da 550, tem a versão de 2 GB, não dá para 1080p, no meu teste, quando eu fiz o meu teste, eu expliquei isso, eu falei só, 1080p, para a placa de 2 GB, não dá, não dá, a versão de 4 GB, pode até ser que dê 1080p, só que eu, nos jogos mais atuais, eu descobri que não, que mesmo você com mais VRAM, você tem sim, um certo desempenho a mais, só que, não é tão mais assim, eu esperava conseguir, 1080p baixo, com RX 550 de 4 GB, eu não consegui, eu não consegui isso na prática, então, o que acontece, eu estou tentando com a terabyte, na boa, conseguir essas placas, para fazer o meu teste, eu preciso de uma RX 560, eu preciso da 1050 TI, eu quero testar esses testes, quero fazer mais ou menos 20 testes, e também, testar com RX 550, para a gente tirar nossas dúvidas, mas eu já te falo assim, de cara, por exemplo, BF1, eu vou pelo green agora, para você entender, o que eu vou falar, parece a diferença, praticamente muito pouco, que é 6 FPS, só que 6 FPS, se você jogar 6 sobre 41, só para você entender, dá 14%, então, quando a gente fala assim com você, essa placa é 20% melhor, do que a outra, se for uma placa muito antiga, em 1080p, no jogo mais pesado, 14% pode ser ali, 6 FPS, às vezes não é tanta coisa assim, então, é bom você se atentar, que placa velha, em jogo mais recente, essa diferença de 14, 20% pode não ser tão grande assim, porque olha só, para você ver, o gringo testou, nesse teste, a 1050 TI, está perdendo a tela, para 460, que RX 560 da tela, então, a gente tem que avaliar a situação, cara, com muito cuidado, e assim, essas placas velhas, é difícil, a gente, transmitir, para você, o que realmente, você vai ter com elas, é até bom, a gente fazer esse vídeo aqui, para deixar claro, e quando eu falava com você, assim ó, 1050 TI hoje, 1080p médio, você vai ter uma experiência, de um console, você consegue 1080p médio, eu falo isso, em todos os meus vídeos, a 1050 TI, te entrega, 1080p médio, performance de console, 30 quadros, abaixo de 60 quadros, alguns casos, 60, jogos mais antigos, o que eu falei, no meu último vídeo, da 1050 TI, jogos mais velhos, mais antigos, de 2018 para trás, a 1050 TI, até consegue entregar 60, jogo mais recente, de 2018 para cá, ela entrega 30, performance de console, sempre falei a mesma coisa, eu nunca falei, que 1050 TI, é 64 sempre, não, principalmente, em jogo mais atual, eu sempre expliquei, que é uma placa, que passa perto, e é uma placa, para médio, eu explicava, que em alguns casos, dava para você, jogar no alto, eu explicava o seguinte, em jogo competitivo, a 1050 TI, entrega uma performance, bem decente, até boa para live, ex-560, é uma placa, sim, não é que ela, é próxima da 1050 TI, eu não falei isso, eu expliquei para você, que ela ficaria, entre, entre, a 750 TI, e a 1050 TI, ela está no meio, das duas placas, então, esse vídeo, é importante, para você entender, o que você está comprando, agora, a própria 750 TI, chega a ganhar, da 550, então, para você ver, que não é bem assim, ah, você está recomendando, uma placa, com BIOS D, com a performance da 460, que é praticamente idêntica, a 550, não é bem por aí, esse teste aqui, por exemplo, vamos pegar o Deus X aqui, no Ultra, 1080p, a diferença é muito parelha, se ele tivesse testado, no médio, seria mais elástica, porque é o perfil, dessas placas, você ia ver, a 460, se distanciando, mais da 550, e a 1050 TI, se distanciando, mais das demais, nessa forma, que ele testou, mostrando o máximo, que chegaria, cada uma delas, elas ficam bem parelhas mesmo, a diferença, por exemplo, de uma 1050 TI, para uma RX 550, aqui está 5 quadros, só que 5 quadros, aqui sobre 31, dá o que? Dá 20 e poucos por cento, de performance relativa, e se você for comparar, a performance relativa, aqui nesse cenário, por exemplo, de uma 460, que é o mesmo poder, da placa da tela, versus a 1050 TI, dá 3 quadros, não é? 33 para 36, 3 quadros, sobre 33, dá 9%, então, quer dizer, vocês têm que analisar, que, não é, cara, nada é absoluto, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente tira uma conclusão precipitada, o cara tem, indicando um lixo, não, não é bem isso, a placa sim, tem o seu valor, e tem o seu lugar no mercado, esse vídeo aqui, não vai dar para a gente ter uma dimensão, realmente, da diferença de performance entre elas, porque está tudo no ultra, então, a tendência, a diferença, não ser tão elástica, entre as placas, igual, aqui, está nitidamente, a 460, 10% a mais do que a 550, e também, a 1050, tem 10% a mais sobre a 460, está nítido aqui para você, até bom isso aqui, para você ver, então, é muito, respira, é isso que eu te falo, o Titanfall 2, que é um FPS, aqui, você já observa o distanciamento das placas, em comparação a 550, porque o ideal seria o médio, para você ver o poder, realmente, que você vai ter na prática, porque a gente indica essas placas, a 560 e a 1050 Ti, para 1080p baixo, ou 1080p médio, em alguns casos, dá até para rodar no alto, entendeu? O baixo 1080p, seria o competitivo, o preset competitivo, elas entregam uma boa performance, mas é interessante, que você tenha em si mente, calma, não é um lixo a placa, ela não é assim, tão distante assim, como você está me imaginando, de uma 1050 Ti, ou tão inferior, como uma 550, não é bem por aí, é esse o meu recado, não estou aqui, metendo pau no Makarov, e muito menos no escandário, estou só explicando, que a gente tem que, abranger maior, o círculo de visão, e entender, que essas placas mais velhas, elas têm embora, uma distância uma das outras, mas não se engane, quando a gente fala assim com você, GTX 960 no AliExpress, é próxima de uma 1050 Ti, sim, você pode assistir vários vídeos, você vai ver ali, 3 a 5 FPS, só que agora, você está vendo, RX 460, que, tem a mesma entrega, daquela, 560 da tela, e você está vendo aí, que não é tão bem assim, não é tão lixo assim, como você chegou a pensar, e esses streamers, com todo respeito ao trabalho deles, faltou isso, faltou os caras, analisarem o contexto, faltou analisar mais jogos, faltou ter essa, peraí cara, mas eu vou pegar as outras placas, aí a 1050 Ti, né, porque, faltou a gente, fazer uma performance relativa, englobando tudo, com a proposta de cada placa, porque se não, realmente, fica difícil, entendeu, teve gráfica aí, por exemplo, do gringo testando o outro, que você poderia falar, que a 1050 Ti, é um lixo também, aí você já, todo mundo vai só comprar, RX 550, só que a 1050, é uma placa bem limitada, basta você assistir, o meu próprio análise, que eu, eu fiz análise de 19 jogos, só de um jogo atual, então, é o seguinte, recado, para você aí, cara, eu conversei com a Terabyte, a gente vai tentar, essas placas, para a gente fazer, os nossos testes, e não ser testes, bem honestos, a gente vai testar, em condições iguais, todas as placas, para você tirar, suas próprias conclusões, indicamos, a RX 560, versão D, BIOS D, que tem o poder da 460, para 1080p, baixo ou médio, a 1050 Ti, para baixo, para médio ou alto, e você vai ver, porque a gente vai colocar, essas placas, nessas circunstâncias, lado a lado, 1080p, médio, para ver o que que empurra, e a gente vai comparar, com o nosso próprio teste, que a gente fez, com a RX 550 de 4GB, e você vai tirar, suas conclusões, por exemplo, um jogo competitivo, vamos pegar aqui, o Ozone, é um jogo pesado, para a RX 550, por exemplo, 1080p, ela faz uma média, de 46, 900p, ela faz uma média, de 60 quadros, em 720, 70, está vendo, o Ozone, é pesado, mas quando você pega, por exemplo, o Ozone, é difícil, mas Fortnite, por exemplo, Fortnite, a gente já tem aqui, uma situação, em DirectX 11, não é o modo de desempenho, 720p, 170 quadros, 900p, 122 fps, está vendo, a RX 550, é uma placa, mais para 900p, eu falei isso, no meu vídeo, mesma versão, de 4GB, em 1080p, ela até consegue, 89 quadros, mas se você quiser, tiver um monitor, competitivo, o 900p, bem razoável, uma RX 550 de 4GB, quer dizer, também a RX 550 de 4GB, não é um lixo, é, mas é inegável, que uma RX 560, vai entregar assim, um pouquinho mais de performance, e tem seu diferencial, e o bom, que a gente vai tentar trazer essa placa, e testar para você ver, no Fortnite, vamos colocar na mesma situação, 900p mínimo, 900p mínimo, 1080p mínimo, 1080p mínimo, aí você vai ver, o que você está comprando, a diferença que tem, da 560 para 550, é a diferença que tem, para 1050, aí fica uma coisa, bem completa, porque lixo não é, não é RX 550, vocês estão enganados, agora, a visão que muitos têm, dessas placas mais velhas, está um pouco distorcida, é isso, que eu chamo a atenção, para vocês, reavaliarem, gente, é isso, nada contra os streamers, se inscrevam no canal, do Makarov, assim como do Skanda, são pessoas, que fazem um trabalho fantástico, mas agora, a gente traz, essa visão para você, que não é um lixo não, e você hoje, no Brasil, 1099, é um valor até ok, porque como você viu ali, se a gente voltar aqui, no Power Tech Up, a gente tem que ter cuidado, porque, essas placas são mais velhas, e acontece da gente, às vezes, dar umas cabeçadas, eu dou direto, e, então, a gente tem que estudar, a profundo, a profundo, para a gente ver, realmente, o que vale a pena, ou não, entendeu? Então, a 560, ela é isso, ela é uma placa, melhor do que a RX 550, só que, quando a gente fala melhor, não é o dobro de performance, não é uma performance, tão maior assim, mas, é uma performance melhor, sim, em vários cenários, tá? Por quê? Porque ela já encara o 1080p baixo, ou o 1080p médio, depende do cenário, já a 1050 Ti, é uma placa, que ela encara a 1080p médio, e, às vezes, 1080p alto, mas, tanto a 1050 Ti, quanto a RX 560, são placas que operam, na grande maioria dos casos, abaixo dos 60 frames, em 1080p, não são placas, assim, tão parrudas, então, vocês têm que ter essa visão, bom, as duas placas entregam, abaixo de 60, em muitos cenários, tanto a 560, quanto a 1050 Ti, a vantagem da Ti, é que ela tem uma força a mais, às vezes, para te dar um médio, às vezes, para te dar um alto, e, quanto a 560, você vai ficar mais preso no baixo, às vezes, um médio, em 1080p, quando você pega uma RX 550, de 4 gigas, é uma placa a mais, para 720p, para 900p, essa versão de 4, eu expliquei, no meu análise, que o poder gráfico, de uma RX 550, é próxima, da Vega 11, então, a 560, te dá, sim, uma performance, um pouco melhor, principalmente, se o seu foco, é 1080p, e, para fazer live, é uma placa interessante, a 1050, é uma placa interessante, também, também, com a performance, de 1080p, mas, assim, eu espero que eu tentei, transmitir para você, entender o que você está fazendo, porque tem muita gente, achando assim, a 1050 Ti, é muito superior, a RX 560, esse muito superior, quero te explicar, que não é bem assim, entendeu? Não é bem assim, a gente vai testar, para você entender, que produto, que você está comprando, porque, essa placa, não é, o dobro, muito melhor, do que uma 560, entendeu? Então, quando a gente fala com você, assim, a RX 550, versus uma 750 Ti, a 750 Ti é melhor, é, mas, esse melhor, não é uma coisa assim, nossa, que ganho de desempenho, é uma coisa tão absurda, mas, tem um certo ganho, em voo competitivo, isso fica mais evidente, porque o voo competitivo, o peso é mais um CPU, então, a placa, se ela é um pouquinho mais rápida, você vê uma diferença a mais, porque ela já ajuda, entendeu? agora, é, então, você pega aí, a RX 550, você tem a 750 Ti, você tem aí, aquela, é, GTX 950, que está, a 950 é mais ou menos, a performance que você tem, na RX 560, você sabe aquela GTX 950, que tem muita gente me perguntando, eu falava assim, olha, não compensava, por que eu falava que não compensava? Porque você tinha 960, quase o mesmo preço, mas, saiba, que a RX 560, ela perde sim, para a GTX 960, ela perde, ela não ganha da 960, ela fica um pouco atrás, mas é praticamente um empate técnico, na maioria dos casos, com uma 950, entendeu? então, é isso, eu espero que você tenha entendido, a resposta, eu não estou aqui, para passar pano, longe de isso, a Terabyte, está disposta, a desenvolver, esse trabalho paralelo, de atualizar a BIOS, para você ter mais performance, eles vão tentar, implementar isso, e agradecemos, mais uma vez, estamos juntos, e até a próxima.